MC2 Zinho 2015 Só confio em Jesus Quando brilha, eu quero conferir Pra ter a certeza se realmente é o brilho da luz Porque o único brilho que eu confio É o brilho de Jesus Quando sobra algo de bom Eu quero ter a certeza que realmente sobrou Porque só Jesus, só de Jesus Recebemos em abundância Esperança e amor Pode ser o ouro e a prata Pode ser o brilho da luz Eu não confio em nada Só confio em Jesus Pode ser o ouro ou a prata Pode ser o brilho da luz Eu não confio em nada Só confio em Jesus Tapinha nas costas Pode ser um adesivo ofensivo Bom dia Bom dia Pode ser Pra te corromper A palavra amigo Inspira Inspira Cuidado Muitas vezes Seu próprio vizinho Pode ser Um cara recalcado Num sorriso Num sorriso aberto Eu fico esperto É Um abraço apertado Eu tomo cuidado Pode ser Pode ser O ouro ou a prata Sim Pode ser O brilho da luz Eu não confio em nada Só confio em Jesus Só confio em Jesus Só confio em Jesus Um pedaço de bolo Exala maldades Um simples café Bem quentinho Me cheira piedade Você pode até pensar Que sou pessimista Mas quem sempre te dá um empurrão Sempre te joga na pista A piscada demonstra Tortura total E a palavra beleza Te corta como animal Da licença se torna terror Nunca se sabe Se é educação Se é ódio Ou se é rancor Pode ser O ouro ou a prata É Pode ser Pode ser O brilho da luz Eu não confio em nada Não Só confio em Jesus Só confio em Jesus Pode ser O ouro ou a prata Pode ser O brilho da luz Eu não confio em nada Só confio em Jesus Pode ser Pode ser O ouro ou a prata Pode ser O brilho da luz Eu não confio em nada Só confio no meu Jesus